Pessoal, vamos falar sobre o caso do Vale da Utopia, lá em Palhoça, Santa Catarina. Uma desapropriação estatal absurda. Estão querendo violar a propriedade privada de quem já é o proprietário da terra há mais de 200 anos. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Manezinho Ancap e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só o que acontece. Só para situar para quem não é do local, em Santa Catarina, aqui um pouco abaixo da ilha de Florianópolis, fica a região aqui de Palhoça e o Vale da Utopia. Essa região aqui tem um bar aqui que está permanentemente fechado agora, que infelizmente foi demolido. A prefeitura, a justiça estadual mandou demolir o bar. Por quê? Porque essa região é uma região, segundo a prefeitura, uma região de proteção ambiental, não pode ter exploração econômica nessa região. Aí, o que acontece nesse caso? Olha o absurdo da ideia do promotor lá. A terra é particular, é de uma família que está lá há 200 anos, a propriedade está em nome deles. E sempre viveram ali, deste bar, que é uma região turística, vai muito turista ali. O bar funciona justamente para atender os turistas que vão naquela região. Aí eles querem, o promotor, entender o que a lei não permite, porque tem em área de preservação, tem que demolir o bar. Em tese, para manter a preservação do lugar. Agora, para para pensar. Se tirarem o bar, quem é que vai tirar o lixo da região, dos turistas? Porque o pessoal lá, como eles exploram economicamente a área, eles têm interesse que a praia, que a região ali esteja limpa. Que os horredores ali do estabelecimento estejam limpos. Porque, evidente, eles querem trazer mais turistas para lá. Se eles querem trazer mais turistas, eles têm interesse em manter aquela coisa preservada. Aí, o promotor faz a coisa a mais idiota possível, que é justamente, ah, não, demole aquilo ali. Você acha que o Estado vai lá limpar as coisas agora? É lógico que não. Vai continuar indo turista, o turista vai continuar sujando, mas não tem mais o Estado agora para cuidar da área, para fazer um mínimo de fiscalização ali. É o que o pessoal fala, ah, não, mas o Estado tem que fiscalizar. Gente, fiscalização do Estado não existe. Isso não existe. Toda vez que o Estado aparece com um fiscal em algum lugar, é para arrecadar propina. Não existe fiscalização do Estado. Esquece isso de fiscalizar. Existe propina e existe deixar o comércio seguir direto e aí o próprio livre mercado se regula. Fiscalização é um sonho, não existe. Então, no final das contas, fica nessa situação uma desapropriação que não tem lógica nenhuma. E o que é pior, os proprietários falam o seguinte, que eles nem estão recebendo indenização. Porque, em tese, como eles não foram desapropriados, a área não foi tirada deles, então eles não podem, eles não têm direito à indenização. A indenização derruba a casa deles, tira a única fonte de renda deles, atrapalha todo o turismo da região, prejudica o meio ambiente. E no final das contas, por quê? Porque o promotor lá, o burocrata estatal, quer porque quer fazer esse negócio. Só pode ser por isso, porque não tem lógica nenhuma essa decisão. Enfim, um absurdo completo que está acontecendo lá e mostra um ponto libertário muito importante. Por aí tem gente que fala assim, principalmente o pessoal da esquerda, né? Ah, mas anarcocapitalismo não faz sentido porque o Estado é quem garante a propriedade privada. O quê? O Estado é a última coisa que garante propriedade privada? De forma alguma, ao contrário, o Estado viola a propriedade privada. É o que está acontecendo aqui. Tivesse deixado a propriedade privada no seu devido lugar, estava tudo ótimo, estava tudo bacana, tudo funcionando direitinho, os turistas estavam indo lá, o pessoal estava se sustentando, havia alguma fiscalização, pelo menos do bar ali na região. Por quê? Porque é interesse deles, o interesse comercial prevalece. O interesse comercial é sempre positivo. Agora, conseguiram fazer uma lambança completa que não ajuda ninguém, e aí fica nessa situação. E nem indenizar os donos vão indenizar, porque, segundo eles, não. A terra continua sendo deles, só que eles não podem fazer nada ali, não podem construir nada ali porque é determinação de alguma coisa legal lá. Então, repara como o Estado fere a propriedade privada. Ele não garante a propriedade privada de forma alguma. É o contrário. A propriedade privada só pode existir, de fato, na ausência do Estado. No anarcocapitalismo é a única forma que você tem de haver, de fato, propriedade privada. Por quê? Porque daí você tem a propriedade privada just natural. Aquela propriedade que é definida por uso, delimitação e defesa. Se você usa, delimita e defesa e defende a sua propriedade, aquilo é a sua propriedade e pronto. Acabou, não precisa de papelzinho lá, biscado por Estado, não precisa de nada. A própria situação fática da coisa indica isso. E ainda tem gente que fala assim, ah, não, mas você está confundindo posse e propriedade. Porque, de fato, no just positivismo existe a distinção entre posse e propriedade. Por quê? Posse é quando você tem, de fato, a área, você atua como proprietário, mas propriedade é quando você tem o papelzinho do Estado. E é o que eu falo, esquece. Papelzinho do Estado não vale porcaria nenhuma, não vale nada. Esquece esse negócio. O Estado vai agredir a sua propriedade toda vez que ele tiver vontade. E se outros entrarem na sua propriedade, você vai ter que contar com muito boa vontade do Estado para ele fazer alguma coisa. Sendo que, se você for deixado sozinho, sem ninguém, você se arma e defende sozinho a sua propriedade. Você faz um mutirão com vários proprietários vizinhos para um defender o outro em caso de ataque de alguém. E pronto, você resolve o problema de propriedade privada de forma muito mais segura do que com um papelzinho de governo. Então, quem está errado é o just-positivismo, com essa distinção de posse e propriedade. É coisa que eles fazem só para, lógico, puxar sardinha para o lado deles. Propriedade privada é uso de limitação e defesa e ponto final. Um absurdo o que está acontecendo em Santa Catarina. Eu não sei se ainda tem algum tipo de recurso que pode caber aí nessa decisão, mas, pelo visto, já demoliram a casa toda, já demoliram o negócio todo. Realmente muito triste isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.